Fala aí galerinha, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todos vocês. Eu sou a Kilo e estou trazendo a continuação de CSR Racing. Pra quem não conhece aí do jogo, não tá acompanhando, tá começando a acompanhar o nosso canal a partir desse vídeo. Esse jogo é um jogo aí de racha, né? Temos que fazer umas corridas de racha. Bora lá, vou mostrar aqui pra vocês. Bora lá, vamos iniciar aqui. Mais tarde, mais tarde não. Cadê? Melhorias. Deixa eu ver as nossas melhorias aqui. Foi... Deixa eu ver qual... Ó, o nitro. Vamos lá, inventamos ele. Estamos com o nitro no máximo. O corpo aí vai custar 11, 8, 8. O motor tá no máximo. Turbo vai custar 9. Consumo 8. E o nitro aí, 22. Beleza. Vamos lá, não tem mais nenhum aqui pra nós pegarmos. Temos aí, ó, 1.172 em dinheiro. Bora lá. É, vamos ver nossa luta diária. Não conseguimos. Eu estou juntando dinheiro, galera. Estou juntando aí, melhorando nosso carrinho. Pra quando nosso carrinho estiver no máximo, nós iremos lá e fazer as corridas aqui no desafio, né? Enfrentar a equipe. E depois fazer as corridas eliminatórias aí pra... Com o dinheiro das duas aí, nós já podermos melhorar o nosso próximo carrinho aí no... Tentar melhorar ele no máximo, né? Bora lá fazer a nossa corrida aqui. Estamos aí no nível novato ainda, né? Vamos lá, vamos fazer a corrida aqui. Bora lá. Já vamos estrear aí o nosso... Nossos itens, né? O nosso item que nós liberou. Vamos lá, beleza. Vamos ver, 3, 2, soltou. Patinação, beleza. Vamos lá. Vamos mais um. Boa. Lembrando que o nosso último vídeo aí que nós trouxemos, nós só conseguimos fazer uma corrida perfeita. Na última corrida que nós tivemos aí pra estar fazendo, acabamos aí fazendo a nossa corrida perfeita, né? Por enquanto aí... Tá beleza, bora lá. Florzinha bonita, né? A foto aí do Google. Bora lá. Tenho que alterar aqui lá, que lá tá meio feio aí pra gente. Vamos lá, vamos fazer mais uma corrida aqui. Como eu falei pra vocês, nós estamos juntando dinheiro aí pra estar podendo melhorar os carrinhos no máximo. E aí fazer a corrida contra a equipe e depois as eliminatórias. Pra ir com o dinheiro dela, nós já conseguimos aí pensar em comprar um próximo carrinho e já aumentar ele no máximo também. Apesar que não vai dar. Sempre no... Quando eu jogava esse jogo aqui antes, galera, o próximo carro que eu comprava aí era o Camaro. Que é, vamos dizer assim, é um segundo carrinho aí melhor pra quem tá começando, né? É, talvez nesse daqui eu mude, não sei. Eu vou verificar aí os próximos carros. E vamos ver aí se nós conseguimos já comprar ele, já conseguir aí melhorar ele aí o máximo que der. Já pra começar a fazer as próximas corridas, né? Vamos lá. Beleza, vamos pra nossa outra corrida do dia. Soltou, é, vai patinar. Perdi o tempo da aceleração ali. Bora lá, boa troca. Vamos lá, beleza, mais uma, solta o nitro. Boa, uma troca perfeita. Pelo menos uma perfeita nós temos que ter na corrida, né? Se nós não sai com a saída perfeita, nas trocas de marcha nós temos que conseguir pelo menos um perfeito aí. Beleza, conseguimos aí. Vamos lá, vamos pro próximo. Vamos, vamos coisa de correr aqui. Vamos aí fazer a batalha diária. Vocês estão vendo aí, galera, que embaixo aí do vídeo tá correndo o tempo, né? O tempo está correndo, marcando aí, né? É, bora lá. Três, dois, soltou. Olha lá, saída perfeita, hein? Nossa senhora. O carro corre muito, gente. Boa. O carro voou na saída ali, hein? Bora lá, beleza. Conseguimos aí vencer a nossa batalha diária. Boa, conseguimos aí. 1.800, tá bom. Aumentamos aí pro nível 13. Bora lá pegar nossa recompensa. Boa. Já, o que vale ali é o dinheiro, hein? Bora lá ver aí, ó. Mais 1.500. Beleza. Vamos lá pegar mais 1.500. Vamos lá. Vamos fazer a nossa corrida regular agora, né? Conseguimos aí. Já nos ajudou bastante esse dinheiro aí, ó. Praticamente 3.000. Já vai nos ajudar a comprar mais uma peça aí pro nosso carro. Como eu tava falando, galera. Esse tempo aí que tá embaixo aí do vídeo. É um tempo aí de marcação do... Que eu tive que colocar, né? Porque eu acabei perdendo várias gravações. Porque eu tava jogando pensando que tava gravando. E quando eu ia ver, a gravação tinha corrompido. E aí eu acabei perdendo muitas gravações aí, ó. De muitas gameplays aí que eu poderia tá trazendo aí pra vocês. Mano, falo pra vocês. Fiquei com raiva aí quando terminava... Terminava aí o... Aparentemente de fazer a minha gravação. E quando ia ver, tinha corrompido lá no começo. Aconteceu várias vezes aí. Eu acabei ativando aí no... Meu sistema de gravação. Acabei ativando esse tempo... Esse contador de tempo, né? Pra... Pra eu não perder mais gravação aí. E continuar trazendo sempre as novidades pra vocês, né? Só desse jogo aqui. Acho que foi umas 3, 4 gravações que eu acabei perdendo, galera. Por causa desse... De dar corrompida aí o vídeo. E eu acabar perdendo a gravação toda, né? Acabar perdendo todo o progresso. Então, eu acabei optando por isso, né? E peço perdão, peço desculpa aí por... Tá deixando esse tempo aí embaixo. Mas é um... É... Um dos modos aí que... Eu tenho que fazer pra... Tá trazendo aí os vídeos pra vocês, né? Tem uns... Umas gameplay que talvez não apareça. É... Porque na hora de editar lá eu... Eu tento editar lá, assim... Pra ver se eu... Se eu consigo esconder. Mas tem vídeo que não vai ter como esconder e vai acabar aparecendo ali, galera. Beleza? Mas bora lá. Vamos lá, ó. Mais um. Beleza? Olha lá. Troca atrasada. Vamos lá. Duas. Beleza. Mais uma atrasada. Vamos pra terceira, então. Sempre tem que ter uma, né? Eu falei pra vocês aí. Pelo menos uma nós temos que conseguir perfeito. Bora lá. Beleza. Ganhamos mais 600 aí em dinheiro. Vamos gastar toda a gasolina aqui, galera. Estamos com três pontinhos ali. Dá pra nós fazer umas três, quatro corridas aí, dependendo. Né? Se nós conseguir mais um pontinho de gasolina aí no final. Como normalmente nós sempre conseguimos, né? Talvez nós consigamos aí nessa gameplay também. Beleza? Bora lá. Vamos lá. Três, dois, solto. Patinação. Perdemos o tempo aí da aceleração de novo. Bora lá. Primeira foi perfeita, né? Segunda boa. Vamos lá. Terceira. Terceira perfeita. Beleza. Conseguimos duas saídas perfeitas aqui, né? Duas trocas perfeitas. Tá bom. Não tá bom. Bom, 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 assim. Mas pra quem não tava conseguindo nada, tá ótimo. Bora lá. Mais uma. Vamos gastar mais um pontinho de gasolina ali. Agora nós só vamos ficar com um ponto de gasolina, né? Dependendo aí, mais uma. Uma ou duas corridas aí no máximo. Bora lá. Três, dois, soltou. Boa. Boa saída. Vamos lá. Boa troca. Boa troca. Troca perfeita. Tô falando toda... Pelo menos uma corrida nós... Pelo menos um... Uma troca ou a saída nós temos que fazer perfeito, né? Vamos lá. Vamos pro próximo aqui. Vamos ver aí. Não, não quero melhorar nada ainda, não. Vamos lá. Vamos fazer a nossa outra corrida. Talvez a última corrida aí do vídeo, né? Vamos verificar aí. Beleza. Bora lá. Vamos enfrentar o Hulk, o Dodd e o Dard. Beleza. Vamos lá. Três, dois, soltou. Boa saída. Boa. Tá bom, tá bom. Vamos lá. Boa troca. Boa troca. É. Na última troca de marcha, essa é uma troca de marcha perfeita. Como eu falei, né? Tem que ter pelo menos um aí durante a corrida. Vamos lá. Estamos com nove mil já. Vamos lá. Beleza. Não quero nada ainda. Conseguimos fazer mais uma corrida ainda, galera. Vamos lá. Essa daí vai ser a última corrida, hein? Vamos ver se nós conseguimos aí fazer uma corrida perfeita. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. Três, dois, soltou. Patinação. Infelizmente, nessa gameplay não teve nenhuma partida perfeita, né? Nenhuma corrida perfeita. Vamos lá. Olha lá. A troca pelo menos foi perfeita. Só a saída ali que eu vai cair e não vai cair oco. Bora lá. Agora nós vamos aumentar, né? Vamos melhorar aí alguma coisinha. Estamos aí com nove mil e seiscentos. Vamos lá ver a melhoria. Eu quero... O motor está no máximo. Turbo, nove mil e duzentos. Consumo, oito. O litro é vinte e dois, hein? Caixa de marcha, oito. Vamos de turbo, galera. Gastar nove mil e duzentos aí, ó. Beleza. Vamos esperar. Vai demorar aí, ó. Cinco minutos. Vamos sair aqui. Beleza. Vamos lá. Mas é isso aí, galera. Para vocês verem, eu conseguimos aí mais uma peça e mais um equipamento para o nosso carrinho. Só que vai estar demorando aí, ó. No próximo vídeo nós testa ela, né? Conseguimos chegar nesse vídeo aí no nível 13. Conseguimos aí vencer a luta diária, né? Essa gameplay, galera, eu estou fazendo, adiantando, vários vídeos aí para não deixar vocês sem vídeo aí nos dias, certo? Se vocês estão curtindo aí a série, deixa aí no comentário. Se tiver sugestões de jogos também, ó. Comenta aí que eu leio e respondo aí todo mundo, beleza? E é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a companhia de vocês. Se vocês não é inscrito no canal, aproveita aí, ó. Já se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder as notificações dos nossos próximos vídeos. Já aproveita aí, ó. Deixa o like aí que ajuda bastante na divulgação dos nossos vídeos. Ajuda bastante aí no canal. Se der para estar compartilhando aí, ajudando o Mano Aquiles aí a estar crescendo cada dia. Cada dia mais e mais aí com o canal. Compartilha aí com os amigos, com o vizinho, com os parentes aí que vocês ajudam bastante o Mano Aquiles aqui, beleza? Esse aí, eu vou ficando por aqui. Agradeço a companhia de vocês. O Aquiles aqui está se despedindo. Tenham todos um feliz 2019. E eu fui, galerinha. 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 Tchau.